Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Sou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é um pão de maizena saudável de frigideira feito com apenas três ingredientes, sem trigo, sem óleo. Fica pronto em poucos minutinhos, em menos de dez minutos. É uma delícia, é muito fácil, é uma ótima opção para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite, o lanche. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal. A gente vai compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa! Então vamos começar, né, Sarinha? Sim. Para essa receitinha, a gente vai precisar de quê, Sarinha? De apenas um ovo, duas colheres bem cheias de maizena, uma colher de queijo mozzarela, uma pitadinha de sal e uma colher de fermento. Lembrando que a gente não conta o sal e o fermento como ingrediente, porque nós temos muito sal e fermento em casa. Não é isso, mãe? Isso mesmo! Então vamos começar essa delícia de receita? Vamos lá! Então, pessoal, começando essa receitinha, a gente pegou uma vasilha e nessa vasilha a gente vai começar colocando o quê, Sarinha? Vamos quebrar apenas um ovo. Isso mesmo, meus amores. E com o foie a gente vai, ó, misturar bem rapidinho essa receitinha pronta em poucos minutinhos, tá, meus amores? Isso. E aqui a gente já vai começar colocando duas colheres bem cheias de maizena. Isso. Aqui a gente já vai misturando, tá, pessoal? É bem poucos ingredientes e fica muito delicioso para o seu café, para o seu lanche, para a sua janta. Se você quer perder peso, faça essas receitinhas com poucos ingredientes. Aqui a gente vai começar colocando uma colher de queijo mozzarela. Você pode também, se quiser usar outro queijo mais saudável, pode, tá, pessoal? E aqui a gente mistura, vamos colocar também uma pitadinha de sal. Aqui é sal, tá, pessoal? Só um pouquinho. Misturar. E agora o último ingrediente, que é uma colherzinha, uma colherzinha de fermento. Daquela pequenininha, tá, pessoal? Aquela de café, aquela menorzinha. E aqui a gente mistura, 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 bem rapidinho. Acho que foi um minuto, um minuto e meio no máximo, meus amores, o preparo. Agora o que é que a gente vai fazer? Agora a gente vai pegar aqui, ó, uma frigideira. E vai colocar essa receitinha, né, Sarinha? Sim. A gente vai colocar essa receitinha aqui. Vamos levar pra boca do fogão. Vou tampar, vou deixar o fogo bem baixinho. E já, já a gente volta mostrando como está ficando essa delícia de receita. Então, até já, meus amores. Então, pessoal, voltando, já ficou pronto em meio de 5 minutos. O que é que eu fiz? Eu deixei tampado com fogo bem baixinho. Agora a gente vai mostrar pra vocês. Olha como ficou. Lembrando, né, Sarinha? Lembrando que a gente colocou... Nós estamos usando uma frigideira de 14 centímetros. Também dá certo você fazer em frigideiras maiores. Ele só vai ficar mais fininho. E numa frigideira maior ele fica menor. Nessa frigideira ele fica mais altinho. Mas você pode usar qualquer frigideira que você preferir que dá certo. Mas essa nossa é aquela de 14 centímetros. Não é isso, mãe? Isso mesmo. Aí quando você vê que ele já está bem consistente, você fica de olho. Depois ele fica pronto bem rapidinho. Deixa 2 minutinhos de cada lado. Quando você vê que consistente, você vira de um lado pro outro. O meu já virei os dois lados. O meu já ficou pronto. Agora a gente vai colocar no prato para mostrar o resultado final dessa delícia de receita. Então vamos lá, pessoal! Então, meus amores, voltando. Agora a gente vai colocar nesse prato, pessoal. E aí, então servido com cafezinho quente é tudo de bom. Agora chegou o melhor momento que a gente vai tirar aqui um pedaço pra mostrar pra vocês como ficou. Enquanto eu corto aqui, eu queria pedir o quê, Sarinha? Pra você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. Olha que lindo, pessoal! Que fofinho! E agora chegou o melhor momento que eu vou provar um pedaço e dizer pra vocês o que eu achei! Que delícia, pessoal! Que delícia! Está uma delícia! Ficou tipo com sabor de pão de queijo. Está muito delicioso, pessoal! Façam, pessoal! Que vocês não vão se arrepender. Vocês vão gostar muito, pessoal, dessa receitinha saudável. Sem trigo, sem óleo. Pronto! Tem cinco minutinhos na frigideira, pessoal. Vocês vão gostar muito, com certeza! Não é isso, mãe? Porque está uma delícia! Não é isso, mãe? Isso mesmo, meus amores! Então é isso! A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem a esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos! Onde vai chegando esse vídeo? Que o Senhor venha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. E tchau! Tchau!